E aí, o pai do futebol, o pai do futebol aí, ó. Que isso, cara? Que esse joga, hein? Que isso? Mostra a tua habilidade, mostra a tua habilidade, mostra a minha habilidade. Que isso, moleque? Quem te ensinou a jogar assim, né? Cadê? 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 Rapaz, nunca vi ele jogar desse jeito. Caraca, moleque. Que isso? Olha como ele bate na bola. Olha o estilo. Olha o estilo. Deixa a minha avó ver tudo. Vou puxar dela. Ah, moleque.